O presidente Michel Temer embarcou hoje para Hamburgo, na Alemanha, para participar da reunião do G20. Na Câmara, o presidente da comissão que discute a denúncia contra Temer descartou hoje ouvir o procurador-geral Rodrigo Janot. Antes de viajar, o presidente Michel Temer participou da solenidade de anúncio do novo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino Superior. Trechos do discurso de Temer foram recebidos como crítica indireta ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O que mais se verifica muitas, muitas vezes é a tentativa de desarmonizar os poderes do Estado. E isso, meus amigos, é um crime contra o Estado democrático e de direito. Isto só passa pela cabeça daqueles que, na verdade, acham que são autoridades iluminadas por uma centelha divina. E não são autoridades emanadas do único dono do poder no povo, no Estado, que é o povo. Então, nós somos todos autoridades transitórias. E por isso, nós temos que obedecer a Constituição. No início da tarde, Temer transmitiu o cargo para o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e decolou para Hamburgo, na Alemanha. Lá, participa da reunião das 20 nações mais ricas do planeta, o G20. Por causa da crise, esta viagem chegou a ser desmarcada pelo presidente, que voltou atrás num esforço por demonstrar normalidade administrativa também à comunidade internacional. Temer retorna ao Brasil na madrugada do sábado. Na Câmara, a quinta-feira foi tomada por articulações preparatórias para a semana que vem, decisiva para o mandato do presidente Temer. A Comissão de Constituição e Justiça se reúne na segunda-feira para a apresentação do relatório sobre a denúncia contra Temer por crime de corrupção passiva. Hoje, o presidente da comissão decidiu rejeitar todos os requerimentos da oposição que pedia para ouvir depoimentos, como o do procurador-geral Rodrigo Janot. Toda e qualquer produção de prova quanto a esse fato deve se dar no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Não cabe à Câmara dos Deputados se arvorar a produzir prova sobre um fato deduzido perante o Supremo Tribunal Federal e tendo o Supremo Tribunal Federal incitado à Câmara dos Deputados, de acordo com a Constituição Federal, tão somente para autorizar ou não aquilo que está lá no Supremo. A decisão contradiz o relator do caso. Sérgio Sveiter chegou a alegar que não ouvir a acusação representada por Janot poderia causar a anulação do processo na Câmara. Se ele não for comunicado do julgamento e também não lhe for facultado o direito de se manifestar, pode sim amanhã ser alegada uma nulidade por não ter sido observado o princípio constitucional do contraditório da ampla defesa. A oposição promete recorrer ao plenário, mas a decisão foi uma vitória política de Temer. Ainda assim, integrantes da base governista relutam em se comprometer com o apoio automático ao presidente na CCJ. O Democratas não terá fechamento de questão, cada deputado terá a opção de votar de acordo com a sua convicção pessoal, mas claro que haverá orientação de bancada que será dada após a apresentação do parecer do relator. Hoje eu tenho uma confiança muito grande em relação à vitória do governo na CCJ e a certeza da vitória do governo no plenário.